Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos num voo de Rondonópolis do Mato Grosso para São Paulo, vamos pousar no aeroporto de Congonhas. Estamos a 37 mil pés, nível 370. Nesse momento nós estamos passando do lado da unidade da Embraer, em Gavião Peixoto, vamos passar através da cidade de Araraquara e dentro de três minutos nós vamos iniciar já a nossa descida. Então no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como que é toda a descida desde o momento que a gente está em rota aqui na região de Araraquara até o nosso pouso em São Paulo. Nós temos mais aproximadamente aqui uns 25 minutos de voo ainda. Então vocês vão acompanhar durante todo esse trajeto como que é essa descida e essa aproximação até a chegada na capital de São Paulo. Então sejam mais uma vez aí bem-vindos ao canal Marcelo Tentinho. Estou aqui com o meu colega Gustavo Carleto e dentro de dois minutos o Gustavo vai pedir a descida aqui para o centro autorizar a nossa descida. Pessoal, tudo bem? Então a gente já está nivelado aqui, já realizamos o checklist de centro para a descida e agora eu estou em contato com o centro Brasília e vou estar solicitando a nossa descida, informando que a gente está no ideal de descida. Centro Brasília, o Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu. Está no ideal de descida. Centro Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu. Ideal de descida. Centro Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, desce para nível de Gol 2, 1,0 via DOSP, 1,0, Alfa, Romeu. 1,0, 4,0, 2, centro Brasília, 1,0, Alfa, Romeu. Foi autorizada a nossa descida até o nível 2, 1,0. Eu já coloquei aqui no nosso altitude selector e o nosso VPF já está armado para entrar no modo pelo GPS, uma clarecida vertical do GPS. A gente vai estar realizando a chegada DOSP 1,0, Alfa, para Congonhas. Isso, então o Gustavo já havia carregado essa chegada, então nós temos aqui no painel da nossa aeronave todos os pontos todos os pontos da chegada estão carregados aqui em sequência e essa chegada ela vai emendar com a aproximação ILS lá em São Paulo. Aqui a gente tem as cartas também no iPad aqui ó, dá um scroll ali, Gustavo, para mostrar para a galera também temos no painel as cartas extra-seqüência de fixos até terminar no ILS, Gustavo, por favor. Ó, vai descendo aqui vamos ver que ele vai emendar lá no final com o ó, a aproximação ILS então ele termina a STAR, que é a chegada, né com a aproximação ILS direto para a final de São Paulo vocês vão acompanhar todos os procedimentos aqui com a gente e a gente vai, à medida do possível, explicando para vocês. Papalima, Romeu, Papalima, Romeu, Deus, dá presente, parâmetro de gol 2,1,0, vem aqui. Dá presente, 2,1,0, Papalima, Romeu. Agora aqui a aeronave interceptou a descida de forma automática para manter a rampa de descida e eu vou reduzindo a potência para não ultrapassar os demissos de velocidade. Aqui no nosso briefing da carta do óspero no alfa no CSTAR a gente tem restrições na posição IREMA temos que passar nela entre as altitudes 2,4,0 e 200 após a gente vai ter restrições no Serrapapá 0,9,6 do 130 ao 170 no Serrapapá 0,9,7 acima de uma centena Iropu abaixo do 0,9,0 e depois prossegue para o IAF que é Louvide, acima de 5,510 Bom, ó estou reduzindo aqui mas nós estamos já com a ground speed de 440 nós passando 35 mil pés em descida agora temperatura estrada de 46 graus negativos Eu vou pegar o atiz aqui para vocês escutarem comigo talvez ele dê uma falhada que a gente não esteja tão perto assim de congruência mas eu vou pôr no squash você escuta o centro aí? Escuto Isso é São Paulo, Congonhas, Air Force Informação, grava Time, 14,040 Expect, IMS X-ray upgrade on Main Landing Runway, 17, right Runway Conditioner Time, 14,00 Transition Level, 085 Ween calm Visibilidade, mais de 10 km View 4000 feet Temperature, 23 degrés Viewpoint, 1,4 Altimeter setting, 1,017 Acknowledge a informação, bravo Eu já peguei o atiz aqui, ele está um pouco chiado porque a gente teve que abrir o squash para receber mais próximo a Congonhas ele já começa a ficar uma transmissão mais limpa Então a gente tem aqui a informação bravo A gente está ciente que está operando o ILS X-ray do nosso site direita A sua altitude de transição é o 085 O vento está calmo Temos 10 km ou mais de visibilidade Temos poucas nuvens a 4.000 pés Temperatura externa de 23 graus E o ajuste de altímetro é 1.017 O altímetro, ou, desculpa, o atiz Para a galera que não está familiarizada O atiz é uma frequência onde a gente recebe de forma automática essas informações do aeródromo para onde nós estamos indo Informações meteorológicas e informações relevantes também daquele determinado aeroporto Então ele vai atualizando Toda vez que uma dessas condições muda Meteorologia ou alguma outra coisa mudar Esse atiz vai mudando E isso é muito importante para a gente ter uma ideia de como que está o cenário para onde a gente está aproximando Se tiver pássaros na aproximação vai informar do atiz Assim como visibilidade, teto, temperatura, ajuste de altímetro Para a gente estimar atiz Aqui, o Gustavo já calculou Todas as velocidades da aproximação Já foi calculado E a nossa distância estimada necessária para parar a aeronave Então, hoje tem uma V-Herc Que é uma velocidade de cruzamento de cabeceira de 98 knots E 839 metros necessários de pista Pista seca para parar a aeronave Agora, 28 mil pence já Então, praticamente, descemos em 9 mil pence De quando estávamos nivelados Temperatura já aumentando Estamos com 28 graus negativos A ground speed, velocidade em relação ao solo Mantém aí 440 knots Papá Lima Romeu, chame o controle de São Paulo Na frequência 1.3.2, de cima a 1 Controle de São Paulo Frequência 1.3.2, 1 Papá Lima Romeu Controle de São Paulo Papá Romeu Papá Lima Romeu Transfere Bom dia Papá Romeu Papá Lima Romeu São Paulo Desce a via chegada para o nível 1.7.0 Aguarda a LSX-Ray 1.7 direito Descendo para 1.7.0 Via guardando a LSX-Ray Da 1.7 direita Papá Lima Romeu Então Aqui é muito setorizado Eles vão mudando de setor Para não congestionar Uma mesma frequência Isso que é legal De aproximar aqui para o São Paulo Acho essa divisão muito bacana Além dos controladores Serem excelentes no que fazem Um abraço aí a todos Nossos amigos controladores De tráfego aéreo do Brasil Obrigado aí pelo serviço Que vocês nos prestam E essa divisão de setores Aqui na Gustavo Em São Paulo Eu acho muito bem feito Com certeza Isso acaba descongestionando A frequência E facilita o fluxo Imagino para os controladores Também reduz um pouco A carga de trabalho E para nós Pilotos também Fica mais fácil Realizar as funções do voo E receber as instruções Do controle Exatamente é Estamos passando agora Outra vez da cidade De Rio Claro Temos muitos amigos De Rio Claro É Rio Claro exporta Pilotos aí para o Brasil Também Ante pilotos saíram aqui De Rio Claro E em seguida A gente vai passar Campinas Essa chegada aqui Ela vem vindo ali De através ali De Araraquara Gavião Peixoto Passa aqui em Rio Claro Limeira Americana Campinas Depois vai passar Próximo também em Jundiaí E depois de Jundiaí A gente já está Ali na Grande São Paulo Já tudo emendado Piracicaba também Podemos deixar Piracicaba Aqui O Rio de Piracicaba Visocam a cidade Aqui embaixo Hoje não está chovendo Então Como diz a música Não vai jorrar água Para fora O Rio de Piracicaba Alguns pilotos que não tem o hábito De voar para São Paulo Os primeiros voos acabam tendo receio De voar aqui para a terminal E eu também era assim Enquanto eu voava O King Air não tinha muita experiência Na época de voar para esses grandes centros Né, Gustavo Depois que tu pega A sequência É muito tranquilo É muito dividido Muito lógico Muito setorizado É Não digo que seja um medo Mas assim O receio Que os pilotos Tem porque Aquilo não É a região mais movimentada De tráfego aéreo do Brasil Tem os aeroportos mais movimentados do Brasil É Congonhas Guarulhos Campinas Para Palima Romeo Desde o nível de voo Uno ou 3.0? Uno ou 3.0 Para Palima Romeo Então Tem toda essa Fama, né De ser muito movimentado E acaba Girando uma certa Um certo receio nos pilotos O pessoal que está começando Para Palima Romeo Pode manter a velocidade Para o sequenciamento, ok? Sim, a gente vai manter O Romeo Então Os pilotos têm um certo receio Porque É muito movimentado Vai ter Um trabalho superior Achando que vai ter sequenciamento Vai ter Detoração E na prática Pode até acontecer tudo isso Mas você vê que é muito simples É tudo Tem todas as cartas Os procedimentos Que a gente segue Toda uma lógica E Garanto que é Bem mais tranquilo Porque os controladores São Muito bem preparados E Separam a gente também De maneira que a gente consiga fazer Todos os nossos Serviços De maneira segura Tranquilo Sem correria E deixa o voo Para São Paulo Bem tranquilo As vezes acontece De pegar Onde é mais congestionado Com a meteorologia Mais complicada E Acontece De fazer órbita De ser vetorado Mas Mesmo assim Ainda Pela densidade do tráfego Ainda é Super bem Super bem absorvido Estamos passando Dezoito mil pés Já em descida Temperatura externa Subiu bastante já Sete graus Negativos Estamos passando Aqui Americana Agora Vai na pista De Americana Aqui Muitos hangares Bastante mesmo A pista de asfalto Não muito extensa Mas muitos hangares Aqui O visual Viram que antes O controlador Instruiu a gente Então manter a velocidade Do sequenciamento Alguns casos Eles podem pedir Para reduzir Outras vezes Para aumentar a velocidade Porque de acordo Com o fluxo de tráfego Hoje Nesse período Eles conseguem Ter uma ideia Qual a melhor velocidade Que todas as aeronaves Mantenham A fim de otimizar O tráfego E o sequenciamento Para eles Vamos aqui Com 350 nós Em relação ao solo E 264 nós De velocidade Indicada São Paulo Azul 2655 Passa 1 no 5 0 Descendo 1 no 2 0 Azul 2655 Desça a via Para o nível de voo 1 no 2 0 Tem que estar corrigindo Até o 120 Lembrando que toda vez Que o controlador Pede para você Reduzir ou aumentar Uma velocidade Ele está falando De velocidade indicada Então todas as aeronaves Elas são balizadas Para velocidade indicada Para a finalidade De tráfego Nós estamos com 16 mil peças Então a gente ainda consegue Dar essas explicações Para vocês Abaixo de 10 mil peças A gente vai Falar menos Vai falar só Sobre a aproximação em si Que é o abaixo de 10 mil peças Onde a concentração Tem que ser maior 8224 Azul 4015 Exato, obrigado Boa tarde Papalhomel, Papalhomel Continue a descida Até o nível de voo 1 no 1 0 110 110 Papalhomel Aqui eles vão autorizando Então as altitudes Que a gente pode ir descendo Gustavo vai inserindo Essas altitudes Aqui no nosso painel A aeronave vai cumprindo Essas restrições De acordo com A carta de chegada Pode prosseguir Descida Rápido 2655 Autorizar a descida Até o nível 090 090 2655 Campinas aqui à esquerda Isso é a nossa curva Curva feita de forma automática Pela aeronave Cumprindo o perfil lateral Dessa chegada Bem aqui embaixo Estou visual com o Embraer Centro Avento aproximando Para Campinas Bem na final Daqui eu não consigo ver não Vamos aqui à direita Vai ficar um pouquinho à direita Da aeronave Da Iatuba 317.700 Temperatura já está positiva Agora está com 3 graus positivos 317.700 Atenção Azul 2696 São Paulo Contato com o radar Se você saída para o nível 270 Vídeo 270 Azul 2696 Está com o visual com o aeroporto de Jundiaí também A nossa esquerda Cidade Jundiaí Quem faz esses trajetos aí de carro Deve ter uma boa noção Agora estou visual também com o Embraer aqui embaixo Quem faz esses trajetos de carro Deve ser legal Estar acompanhando essa nossa chegada aqui Em São Paulo Comparando o tempo que se leva de carro Entre essas cidades que a gente vem citando E de avião Esse avião aqui a gente leva cerca de 2 horas De Rondonópolis no Mato Grosso Até São Paulo A gente não consegue fazer em 2 horas De carro de Rondonópolis Até a capital do Mato Grosso que é Cuiabá A gente não consegue fazer em 2 horas Andando nas velocidades permitidas E de avião a gente consegue em 2 horas Sair do interior do Mato Grosso Chegar na capital de São Paulo Isso que esse avião ainda não é Dos mais rápidos É uma performance intermediária São Paulo, boa tarde Papa Romero, Papa Gustavo Sente de informação, Yankee Papa Gustavo, São Paulo Desafredindo 1.7, 0 Guarda o LSX-ray, 1.7 direita Afirmativo, 1.7, 0 E LSX-ray, 1.7 da direita Toro 565, desafredindo 1.0 Fazer o nosso brinche aqui do procedimento A gente vai estar realizando o LSX-ray da 1.7 direita Papa Romero, Papa Lima Romero Desafredindo 1.8, 0.9, 0 Papa Lima Romero, 0.9, 0 Então o nosso briefing strip Temos a frequência do lock 109.3, já está armada Final approach course, 1.69 Conferir aqui no painel Ok, confere Nosso FAF em Uruta Posição é de 4.020 E a DA é 2.790 Carro já remitido, a gente vai subir para 5.500 pés Mantendo o curso em frente Que seria a magnética 1.69 Até passarmos 3.400 pés Após curva direita, fazendo uma espelha em Kongu Ok Melhor 10,000 pés 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 Signed out of the lead switch Melhor 10,000 pés Approach checklist Papa Romero, Papa Lima Romero Chame São Paulo 13325 13325 Papa Lima Romero 13385 85 Ok, ciente 3385 Papa Lima Romero Controle São Paulo, Papa Papa Lima Romero Transfere São Paulo Lima Romero Controle, Vê São Paulo Paz, 1000 e 16 1000 pés 1000 pés 10,000 pés 16, Romero Senhor Então, Approach checklist External lights All on Messangers Advised Fuel transfer button Pushed out Altimeters 10,16 1,0,1,1,6 0,1,6 I see the conditions The wind shield one and two switches Estão ambos em OFF Approach checklist completed Tá, tá legal de abrir Papai Lima Romeu, autorizado por hoje, Luvid Luvid irá presente, Papai Lima Romeu Você acha que o tráfico é na terminal, né? Cliente Vamos voar no Luvid Agora eles nos autorizaram o Luvid Que é a proa do IAF O INITIAL APPROACH FIX Do procedimento Vamos vir Luvid 17 milhas Estimado para Luvid 3 minutos Tendo Presente velocidade Basicamente A Música A Música A Música Vou perguntar se a partir de Lúvid está autorizado. Ok. Controle de São Paulo, papá, Romeu, papá Lima, Romeu. Após Lúvid, está autorizado o procedimento? Assim, mas eu estou com 5500 agora para autorizar o procedimento e após estabilizado, limão velho. 5500, autorizado o procedimento, reportarei estabilizado. Ok. Approach armado, libera o fato. Approach. Approach armado. São Paulo, Romeu de Golfo, transfer. Assim. São Paulo, controle, mantém a 9000. Vou clicar e acerei. Vai. 1016, mantém a 9000, Romeu de Golfo. 4500, correção para 5500, autorizado o ESX-ray na 7ª direita e após estabilizado. Ex-ray, não na 7ª direita, 5500. Chama-lhe, está estabilizado. Passando a parte direita. Visual. É um Pilates. C12? C12. 2.7 para o IAF. Ciente. Ciente. Resolviu de algum. A direita. A esquerda, por enquanto, livre. Passou abaixo da camadinha de Lugan, Tribulance começa. Runaway inside. Ciente. Ciente. Colocando o Lock Alive, Glide Slope Alive Atenta se vai capturar o Glide Baixou 200, Flap 1 Ok, Condot 180, landing gear down Glide Slope buscando Pro 350, caso de falha 3 minutos, Giro Sul, Ciente Lock capturado Lay down, 3 green, 160, Flap 3 Controle, Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, estabilizado Papá, Lima, Romeu, chame o Torre São Paulo, 2715, uma boa 2715, uma boa, Romeu Torre Congonhas, é o Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, muito bom dia Estabilizado, LSX-Ray, dono 7 direita, prossegue para voar 2 Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, Ciente, voar 02 Voar 2, no 016, tempos autorizado, dono 7 direita Vento no 5, 0 grau, 09, nós No 06, autorizado, pouso no 7 direita, Romeu Light Slope capturado, altitude de arremetida 5 minutos, pass Ok, Flaps full Flaps full, ok, VRF de 98 For landing checklist, your damper The damper está on Landing gear lever On 3 green, Flaps full Airspeed, VRF 98 Fab 4, landing checklist completed Brief de arremetida Big toga button, toga power, recolhe duas posições de flap Landing gear up Próximo maro lateral, autopada de flight level change Ono 6, 0 nós Pouso autorizado Papá, Romeu, Papá, Lima, Romeu, Ciente, voar 02 Voar 2, no 016, tempos autorizado, dono 7 direita Vento no 5, 0 grau, 09, nós Vento de 1,5, 0 grau, com 09, nós Pássaro bem na proa Autopilot Dá o deslocamento pra lá, não, tá bem na frente, né Vou baixar aqui Caramba Passou perto 5 nós de proa, 2 nós de esquerda Minimums, minimums 5,願em apenas 7, 3, 237 Após o pouso do Fernan ali, mantendo 7 direita Após... Após o pouso do Fernan ali e mantendo 7 direita, tá, 3, 2, 3,ban Boa aí 5, 6, 06, aguardando o preço livre Aguarda Papá Romeu, Papá Lima Romeu, solos 3, não libera a pista esquerda na Charlie Vai taxiar sobre a pista, auxiliar até a Papá e chama solo 219 Ciente Charlie, pelo auxiliar até a Papá, solo 219 Eles estão em pouso Flaps recolhidos, dentro do taxi, solo 219 Ciente Charlie, pela auxiliar até a Papá Tá ok, sobre a pista então Sobre a pista, estou com o som Responder, reforma Solo com Goenzo, Papá Romeu, Papá Lima Romeu, bom dia Inicendo o taxi pela auxiliar até a Papá Papá Lima Romeu, autorizado via pista auxiliar Repórter na próxima da Papá Reportarei para Papá, Papá Romeu São Paulo, voa azul 2782, pushback, acionamento na 01 Azul 2782, na 01, pushback, acionamento, repartir Aqui a gente está sobre a pista auxiliar então Porque a taxiway está em obras E aí na Papá a gente vai livrar E aí Legenda Adriana Zanotto